Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis, tamo junto e bora pro vídeo. Não, esse bicho é um animal, esse bicho é um animal. Esse bicho é um animal. Não tinha como mudar o tempo, galera. Olha, que é muito burro, velho. Ah, mano. Mano, é RD o Zarrão, não tem condição. Rock de T, Lucão. Na moral, tio, os caras estão sacando dinheiro aqui, mano. Na moral, mano, que negócio é de me calumniar, velho. Ai, droga. Mano, esse macho parece pra lutar com tudo ele. Que macho é ele, velho? Ele é ruim mesmo, velho. Olha isso aqui. Porra, velho. Olha aí, ó. Ô, Lucão. Por onde que é pra passar aqui, Lucão? Eu não sei. Ah, vai ficar batendo aí agora, seu lixo? Não bate em você, não. Não bateu? Não jogou lá no mar. Rapaz, se tivesse nada aqui apertável, só ia ficar na toca. Esse macho aqui é doido, né? É muito estranho, doido. Ô, cabrinho da porra, mano. O Sandy King era melhor. O Sandy King? Quem deu ideia do macho? Tô de fuscar. Com a DG. DG falou primeiro. É, com a DG mesmo, falou pra ir de macho, mano. Ai, ai, ai. Eu não vou nessa casa. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Tá, porra. O que é isso aí? Eita, vai rolar, mano. É, não estoura um bagulho ali, mano. Vai estourando aí, ô, TT. Vai abrindo o cabelo. Tem conta pra trás? Como assim, Lucão? Eita, filha da bexiga aqui, Lucão. Vai, não, 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 não. Nossa, mano. Ai. Eu retei na água. Não tem como ir, velho. Não tem como ir, velho. Não, não tem como ir, velho. Não, não tem como ir, velho. Ah, meu carro pimpou. Pois é, vai pimpar. Ah, porra. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Porra, E.D. Não, porra. É porque eu ia passar. Mas você mudou a pedra. Eita, a freula da bexiga agora. Eita. Eita, E.D. Vai pro que é nós. Não, vai, não, vai. Não, gente. Aonde é do outro. Aonde é de malandragem. Ih. Capacos tá de raça, vagabundo. Capacos tá de raça. Vai, hein, vai, hein. Tá bem primeiro, velho. Não, 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 Lucão. Fudido. Fudido. Vai nadar aí. Vamos lá, galera. Vamos ganhar, mano. Caramba. A corrida já tá acabando de novo, mano. Não, são três voltas. O cara correu uma corrida de 15 centímetros. Três voltas. Vai, Alisson. Ô, Alisson. Que porra. Aê, carro miserável. Vou pegar no seu pé agora, Maureka, porque quando é comigo, velho, cês enche o saco. Fala que eu não sei fazer lista e tudo mais. Eu nunca entrei o que você. Ah, pelo amor de Deus. Meu carro travou. O pneu do seu carro tá furado. Tá não, vambora. Foda-se, rapaz. Caraca, mano. Que desgrama, velho. Na moral, esse macho tá todo aqui. Olha, bateu. Vai fora, chapaco. Sai fora, chapaco. Mano, olha o chapaco trapaceiro, mano. Chapaco tá trapaceiro. Cuidado com ele, mano. O chapaco, ele não joga limpo nunca. O chapaco me rodou aqui, mano. O que eu não acho que o problema é o quê, velho? Cês tava... Ai, car... Ai, 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 ai. Não, não, não. Nossa, mano. E aí, que saco, deu. Mano, esse macho é muito ruim, doido. Calma aí, velho. Sai, chapaco. Eita. Não, 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 não. Puta, cara. Jogou com o sapaco. Que pedido, mano. Jogou com o sapaco, chapaco. Jogou com o sapaco. Puta, aqui é o TG. Cara, esse macho. Não dá pra jogar coisa direito, não, mano. É impossível. Foi impossível jogar, velho. Cara, a... Que carro é esse macho, mano? Toda vez que fala macho, você imagina o nome. É o Monster. É o Monster. Ixi. É, mas tá gravando aí. Que que eu acho? Tu abre o nome do carro. É esse, velho. Olha que isso. É pelo jeito do leão 22 aqui. Calma, 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 calma. Mano, eu acho que o Lucão chora demais. Fizera, mergulhei com o carro, velho. Fizera, mergulhei. Ai, droga. Chega em cima da rampa, meu caro pipa. Que? O Maureka tá brincando de que aqui? Vai me dar uma volta já? Ah, não. Eu tenho tirado só. O cara vai me dar uma volta, é sério. Esse carro é muito bom, Maureka. Eita, porra. Você foi de quê? De sangue king? Você não reclama, não. Nossa, Maureka. Foi de sangue king, RD? Eu fui com o primeiro carro que apareceu lá. É, o meu peguei lá sem querer, mano. Eu ia querer se machar. Sem querer não, pô. Você viu minhas habilidades lá e... Eu vou pegar também. É, machando o meu outro lado. E aí, Maureka? Pô, os caras estão dando volta, véi. Caralho, o RD, cadê a entrada aqui aí, Vê? Tá na água. Ah, eu virei, mano. Ah, a maré tá alta. Ficou. Já era, já era, já era. O meu carro tá doidão, meu carro tá doidão, viado. E aí, DWP, mano. Quer ver o que eu tô achando bagulho aqui? Eu não tô achando, mano. Caralho, o RD finalizou. Tá passando não, Vê. Tá passando não, tá tirando. Esse service aqui foi horrível mesmo, véi. Esse aqui foi igual demais, viu? Merece até uma surra, né? Vai de macho, mano. Agora não tem mais graça eu vou fazer corrida, não. Vou atrapalhar os caras agora. Aí, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos assistir os caras aí. Vai, vai, vai. O Alisson, mas que ele tá melhor. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa logo atrás. Tô de Jota. Tô de Jota logo atrás. Tô de Jota. Uma orega tá puto da vida, cara. Rapaz, eu vou atrapalhar no cão. Só porque ele atrapalhou na passada. Meu carro, meu carro. Ai, foi. Oita, físico invisível ali? Mano, esse serviço aqui foi o pior de todos. Acelera aí, moleque. Rapaz, o... Rapaz, o... Como é que fala? O Alisson roubou bonito ali, tá? Não passou lá na paradinha ali, não. Eu vi isso aí, viu? Como assim, velho? Ele não passou ali no fininho ali, que tinha que subir a rampinha lá na... Eu acho que eu passei, você não viu o pior. Claro que não. Eu tava atrás de você, você foi lá por cima. Vai tomar MC5, viu? Não, não, trouxa. Caraca, doidão. Vai daí, fizeram. Caraca, vou pegar a NC. Otário. Vai pegar a NC? Boa. É bom, né? A NC é bom. É, o MC te pegou. Putz, grila, velho. Aí, ó. Aí, ó. O Alisson fez isso aí que ele fez aí, ó. Jogou demais, mano. Jogou demais, mano. Jogou demais, jogou demais. Jogou demais, parabéns aí, viu? Na próxima você vai de macho também, velho. Na próxima você vai de macho. E aí, pessoal. E aí, na próxima, hein? E aí, na próxima, hein?